Ateliê na TV. Oferecimento. Círculo. Acrilex. Feltros Santa Fé. Fitas Gitex. Tecbond. Mega Artesanal. Singer. African Artesanato. Farma Delivery. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Sempre claro, com muita, mas muita alegria, começa o programa onde a Amanda vai trazer todos os detalhes desse belíssimo caminho de mesa. E ela já chegou falando, ho, 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 doutor, já em clima de Natal, iremos mostrar os lançamentos, Fernando Maluí, tem cada tecido lindo de Natal. Ah, tenho certeza que vocês vão curtir muito. Falando em Natal, falando em lançamento, falando em novidades, Fique atento porque amanhã começa a Artesanal Porto Alegre. Hoje eu vim falar com vocês sobre a Artesanal Porto Alegre, uma feira linda que reúne o melhor do artesanato gaúcho e também de várias partes do Brasil. Lá você vai encontrar uma variedade de expositores, técnicas e produtos exclusivos para fazer a sua arte, se inspirar e também levar para casa peças prontas. Muitos tecidos, papéis, rendas, EVA, máquinas, uma infinidade de produtos. Não fique fora dessa, venha visitar essa feira que já é um sucesso. De 16 a 19 de outubro, no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul. Se vier de caravana, reserve já o seu ingresso. Nos envie um e-mail para caravanas.com.br. Quer saber mais? Acesse o site www.wrsaopaulo.com.br. E fique por dentro de tudo o que vai acontecer. Tá aí a Artesanal Porto Alegre, que começa amanhã no Barra Shopping Sul aí, em Porto Alegre. Um beijo para toda a turma do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Amanda? Tudo bem? Bom dia! Bom dia! Então é roo, 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 já em clima de Natal? É. Que lindas as cores, o próprio caminho de mesa, né? Tá muito bonito. Como chama essa técnica? Essa é a falsa catedral. Catedral, né? É. A gente faz com círculos, vamos dobrando. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Para não dar aquele trabalho, doutor, de cortar todos os círculos certinhos, eu sempre falo para a gente começar com um quadrado mesmo, tá? Coloca aqui, ó, estampa com estampa, um na frente do outro. A medida desse quadrado, você lembra, Amanda? Então, a medida vai depender. É a medida do seu prato. Eu estou usando um prato de sobremesa. Um pratinho menor. É a medida que eu uso, ó. Eu ponho aqui pratinho de sobremesa, aí eu venho com o giz e risco o meu círculo aqui, ó. Em volta do prato. Ó lá, deixo uma marcação aqui, ó, de uns quatro dedos. E vou costurar isso aqui tudo, deixando essa parte aqui aberta. Ele vai ficar assim, tá? Aí, por aqui, a gente corta. Quem tiver uma tesoura de picote, é melhor. Fica melhor o acabamento aqui depois. Na hora de virar. Na hora de virar. Se não, a pessoa pode cortar com a tesoura comum e fazer uns piquezinhos. Ele fica assim. Ah, vai ser bom ter a tesoura de picotar, porque você vai ter que fazer várias vezes isso. Exatamente. Esse trilho de mesa que eu trouxe, eu fiz 12 desses aqui, né? Então, ó, é melhor a tesoura de picote. Sim. Aí, a gente pega isso aqui e vira pro lado direito. Ó, viro aqui. E o importante é a gente acertar bem os cantos aqui. Então, usa alguma coisa pra abrir o palitinho. É, ó, eu tô usando aqui o palitinho japonês, né, o hashi. Aí, abriu bem, passa ferro pra ficar certinho e vai acertar essa parte aqui, ó. Tá? Onde tá aberto, você deixa ela certinho e passou a ferro e faz uma costura de acabamento em toda essa volta pra ele ficar esse círculo aqui, bonitinho, certinho, tá? Olha só o trabalho que ela tem por um fundo do caminho de mesa, né? Porque, assim, teoricamente é o que menos aparece, mas tem essa preocupação. É que esse aqui... Então, o vermelho tá aqui atrás, ó, só pra vocês entenderem. Mas tá atrás, mas vai pra frente também. Dá pra virar ele, né? É. Então, aí ele tá aqui assim e a gente vai fazer o seguinte. A gente dobrou no meio, vinca bem, ó. Daí abre, faz uma marcaçãozinha aqui, ó, em uma das pontas que ficou dobrada. Dobra do outro lado. Ah, eu achei que era o fundo. Então, aqui vai ser as próprias pétalas. Agora eu entendi. Eu tava achando que era o fundo dela. É, então... O fundo também é assim. Também é assim. Então, você usa 12 pro fundo, mais todas as pétalas. Não, são 12 círculos desse aqui, ó, com o... Tá, entendi. Frente e verso, já. Então, assim, como eu marquei aqui, ó, né? Fiz uma dobra pra cá, marquei. Fiz a outra dobra pra cá, marquei. Eu vou pegar a régua de uma ponta pra outra e faço o risco aqui. Aí eu vou pegar um outro e vou colocar aqui, ó. Porque, lembra, são 12 desses aqui, hein? Coloco aqui assim e vou passar uma costura reta aqui, ó. Vou costurar um círculo no outro. E isso vai ficar assim, ó. Tá? Com essa costura feita aqui. Quando a gente abre, ó lá, Doutor, já aparece a primeira pétala aqui. Ah, sim. Então, ela... Esse vermelho é o fundo, mas é a frente também, porque é a peça, ó. Na mesma peça, você faz os dois. Isso, isso mesmo. Aí, a gente vai fazendo vários desse. E pego aqui, olha, um com o outro aqui. Vou colocar assim, ó. Viro. Parte vermelha com a parte vermelha aqui. Deixo assim. Porque daí a gente vai começar a costurar uma parte na outra pra aumentar essa flor. Então, eu venho aqui, dobro pra cá, pra marcar bem, ó, aqui. Dobro pra cá, marquei bem aqui, ó, a outra ponta. São essas duas, daqui, pra cá. Ponho a régua e vou unir isso aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer desse outro lado. Dobro aqui, marquei a ponta aqui. Dobro pra cá, marco a ponta aqui e vou também unir essas duas pontas. Aí, ó, venho aqui e vou pra máquina. Passo uma costura reta aqui, unindo esses quatro círculos. Com eles unidos, olha lá, ele vai estar assim, certo? Feita a costura na nossa marcação e, ó, já vem pra cá. Olha, que interessante, que legal, né? Então, na verdade, assim, é um caminho de mesa, mas se você pegar só essa parte, só com quatro círculos... É um jogo americano, é um jogo americano, ou você pode pôr pra pôr a travessa em cima, alguma coisa. Ou até, não sei, põe uma vela aqui, faz uma super decoração legal também. Ou põe o presente e fecha ele, fica uma embalagem de presente, sei lá, né? E aí, se quiser ir aumentando, ó, esse aqui tá com quatro. Se quiser ir aumentando pra chegar nesse aí, que tá com os doze círculos, você vai sempre colocando mais um na ponta e juntando, tá? Aí, a gente tem que fazer as pétalas. Pra essas pétalas, eu pego... Então, eu vou fazer essa repetição... Essa repetição três vezes pra montar esse aí de doze. Ela fala porque as pétalas estão soltas em cima dessa aplicação. É, porque tem essas pétalas, ó, essas quatro em cada um, mas a gente colocou mais quatro em cada um, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou pegar um papel, porque eu poderia deixar o molde, doutor? Poderia, porém, depende do tamanho do círculo que a pessoa usou. Nada melhor que ensinar a pessoa a fazer o próprio molde. Então, o que que a pessoa vai fazer? Ela vem aqui com o papel, dobrou no meio e encaixa aqui, ó, em uma lateral de uma das pétalas, ó. Encaixou aqui, vem aqui e faz esse risco aqui, ó, tá? Agora, com isso aqui, a gente corta e esse aqui vai ser o molde da sua pétala feita no tamanho proporcional ao seu prato que você usou pra isso. Ó, tá vendo? Vão ser as pétalas que a gente vai colocar aqui. Aí, a gente pega um retalho, sempre seguindo o mesmo padrão aqui do nosso tecido, ponho frente com frente do tecido, encaixo o meu molde aqui e vou riscar com o giz aqui em volta esse molde. E daí, eu costuro isso aqui e ele vai ficar assim. Sempre lembrando de costurar, mas deixar um pedacinho aberto pra gente poder virar, tá? Aí, mesma coisa, corto. Se tiver uma tesoura de picote, melhor... Melhor aí. Se não, vai com a tesoura comum e depois faz os piquezinhos aqui. E vai ficar assim, tá? Ó. E agora, a gente vira isso aqui tudo pro lado direito, toda essa peça aqui. Lembrando sempre de cuidar bem das bordinhas pra ela ficar bonitinha. Usando o ferro, porque o ferro faz toda a diferença no acabamento da peça, ó. Tá? Vai usar o ferro, vai ficar certinho e vai passar. Ó. Com ela passada, ficou assim. Você acerta essa parte pra dentro, essa parte que ficou aberta, e vai pra máquina e faz a costura de acabamento em toda essa volta, fechando essa parte que tá aberta. E ela fica assim, tá? Isso aqui é a pétala que você vem aqui, encaixa e faz uma costura reta aqui, ó. E ela vai virar mais uma dessa... Só segurando ela, na verdade. Isso, só segurando. E aí, cada quatro, tem quatro pétalas dessa aqui também, assim. E você vai sempre emendando um na outra e ficou o nosso caminho de mesa, ou trilho de mesa, como a pessoa preferir chamar. Olha, ficou muito bonito, viu? Parabenizar aqui a Amanda, né? A gente tá falando de Natal, porque é uma época tão linda, né? Pra gente preparar as peças pra dar de presente, ou até mesmo pra quem quer ganhar dinheiro. E aqui nós temos alguns dos lançamentos do Fernando Maluí, pra fazer com que vocês possam ter o Natal ainda mais colorido, ainda mais alegre, ainda mais exclusivo. São inúmeras as estampas do Fernando Maluí, tem lançamento, até além desses daí que vocês estão vendo aí, são muitas estampas. E sempre com aquela variedade, né? Que a Fernando Maluí tem a preocupação, e algum já com estampa pronta. Ele tem a meia e muitas ideias com aplicação, né? O que facilita, né? Pra todos vocês. Então, acesse o site do Fernando Maluí, pra conhecer um pouco mais das estampas de Natal. Ho, ho, ho! É o Fernando Maluí dando um show. FernandoMaluí.com.br Vamos colocar também o contato da Amanda. Amanda, você tem canal no YouTube, você ensina várias ideias também lá no YouTube, né? Sim, sim. É o canal Passo a Passo Criativo, no YouTube. Tô no Instagram também, como Passo a Passo Criativo. Passo a Passo Criativo. Gostei do nome. Facilita até pra todos vocês que estão acompanhando o nosso programa. Daqui a pouco tem a dica do dia. Mas antes, vamos falar do Farmatom. Que sucesso, hein? É o Farmatom Complexo. Todo mundo fala do preço, hein? Só a Farma Delivery tem esse preço exclusivo. Prestem atenção aí. Muita gente perguntando do preço. Mas, doutor, é isso mesmo. Prestem atenção. Porque você, ao adquirir um kit com três caixas de 60 cápsulas, cada uma sai por apenas R$ 89,90. Lembrando, prestem atenção, porque ele contém vitaminas do Complexo B, que auxilia o metabolismo energético pra você aí que quer uma vida agitada, você que tá cansado, tá estressado e não sente aquela energia. Tem aí, ó. Complexo B. Vitamina B pro seu dia a dia, tá? É o Farmatom Complexo. Produto que vocês encontram no site da farmadelivery.com.br. Você coloca lá, teria 3, você terá um desconto a mais ainda no preço. Então, prestem atenção, porque a Farma Delivery tá fazendo com que você tenha sempre os melhores preços do Brasil. Mas, doutor, eu recebo em qualquer parte do Brasil. É claro, a Farma Delivery entrega em todo o Brasil com segurança e os melhores preços. Então, na hora que você for procurar aí medicamento, dermocosméticos, suplementos alimentares, acesse o site da farmadelivery.com.br. Você vai se surpreender com a variedade e, principalmente, os preços que eles trazem pra vocês. Vamos aproveitar também, quem quiser, pelo telefone. É o 011-4972-8277. E vamos aproveitar e rodar as promoções do dia de hoje, já agradecendo a Amanda. E, logo em seguida, também, a dica do dia. Comprar medicamentos mais baratos é na Farma Delivery. Confira essas ofertas. Meia de compressão 3 quartos, Sigvares, ativa. Só R$ 47,90. Tá muito barato. Farmatom Complex com 60. Kit com 3 caixas. Só R$ 89,90. Tá muito barato. Comodidade pra pedir a qualquer hora e lugar. Com por isso, é nosso, pode confiar. Farma Delivery. E na nossa dica do dia, a Giza vai trazer sugestões de organizer. Pra deixar sua casa ainda mais linda. Aproveitar também que hoje é o dia dos professores. Mandar um beijo pra todos os professores aí, mais uma vez. Agradecer a nossa audiência, os professores que fazem um trabalho maravilhoso. Sejam eles professores de educação ou de artesanato, trazem aprendizado com muita qualidade. Mas antes, a JJ Fivelas entrega pra todo o Brasil a linha completa de produtos. Então não esqueça de visitar o site. Muita gente me fala dos produtos da JJ Fivelas e não tem como vir pessoalmente na Rangel Pestana. R$ 1.205 no Brás. Foi pensando nisso que a JJ Fivelas traz um site completo. São 25 anos de mercado de experiência, trazendo pra vocês fivelas, cursores pra zíper, rebite, ilhoses, alicates, base de corte, argolas, entre outros produtos. Você recebe em todo o Brasil. Olha que interessante. Então você que nos acompanha pela Rede Vida em todo o Brasil, até porque a Rede Vida pega no Brasil inteiro, poderá receber os produtos da JJ Fivelas. Acesse agora mesmo jjfivelas.com.br e fique por dentro de todas essas novidades. Tudo bem, Gisa? Tudo e você? Nossa personal organizer. Ela é muito chique, hein? Você cisma com ele. É realmente o nome ideal pra você trazer certas sugestões de dicas pra organização, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, e hoje nós estamos falando sobre Delo na lavanderia. Por quê? Porque há um tempo atrás, doutor, não é do teu tempo, eu sei que você é mais novo que isso, né? Mas há um tempo atrás, lavanderia era uma coisa meio escondida, num cantinho, ninguém ligava pra lavanderia. Ultimamente não, né? Agora a lavanderia, muitas são integradas à cozinha nos apartamentos. São muito pequenas também. Então a gente tem que fazer o quê? Otimizar espaço. E é aí que entra a Delo, né? Então, por exemplo, nós já mostramos os produtos da Delo de várias maneiras, né? Por exemplo, lógico que você, se tem uma lavanderia, por mais compacta que seja, ela tem que ter o armário pra você guardar suas coisas. Teus produtos de limpeza. Mas existem aqueles produtos de limpeza que você usa toda hora. Então não vai ficar abrir armário, fecha armário. Aí vão os organizadores da Delo. Então você vê, aqui eu coloquei, olha, produtos de uso pra lavar roupa, né? Produtos pra desengordurar, produtos que você às vezes está ali colocando uma roupa de molho, você tem que secar a tua mão. É bom você ter uma toalha, você tem um atualhado. Então tudo isso, olha, são produtos que podem ser usados de diversas formas e principalmente nessa. Você pode ou colocar tudo da mesma cor ou mudar as cores. Esse aqui é o outro revisteiro, você usou pra outra função. Ele pode ser usado tanto na cozinha como na lavanderia, nós estamos usando aqui. Esse cesto também, olha aqui, olha. Se você quer deixar dentro do armário ou em outro canto, você coloca seus produtos aqui, vai usar, coloca só esse que você está usando. Não precisa ficar andando o produto pra cima e pra baixo. E ainda tem até o caso, Doutan, de lavanderias comunitárias. Muitos dos edifícios novos agora tem a lavanderia comunitária. Aí você precisa ir com os teus produtos de limpeza. Olha aí a nossa maleta servindo pra essa função. Essa maleta é transparente, muito legal. Essa maleta é maravilhosa, né? Tecido, podemos usar lã. Enfim, o que nós quisermos. Pode usar até com pasta suspensa. E nesse caso aqui a gente pode fazer isso. Colocar os produtos que você vai usar lá na tua lavanderia comunitária. E aí você já leva os produtos de uma forma bonita, de uma forma organizada. Esse aqui também, olha, é um outro produto que eu gosto muito. Olha, nós colocamos aqui alguns panos de chão que você sempre usa na lavanderia. O ferro de passar roupa também, que às vezes você tem aquele suporte de ferro que constantemente cai. O meu, eu sei que ele disse. Então você coloca o ferro aqui num cantinho organizado. Enfim, são mil utilidades. São sugestões que as pessoas vão poder pegar dessas suas dicas e incrementar na lavanderia e também no dia a dia. O legal é que vocês irão encontrar os produtos da Dello em todo o Brasil, né? Pedir pro pessoal acessar o site, né? Que é o delo.com.br, né? A Dello, todo mundo já sabe, é a marca da organização. E aqui, né? A Gisa já esteve aqui algumas vezes no programa. Ela traz algumas sugestões aí de como facilita pra vocês o dia a dia, né? Organizar com caixas. Essas caixas decorativas com estampas, né? É legal pra criançada. Coloca meia, coloca cueca, brinquedos. Brinquedos, cuecas. Pra pincéis. Esse produto é magnífico. Uma hora eu vou mostrar. É, já pensou? Quem faz artesanato, um monte de pincéis, linhas, enfim. A utilidade é variada. Eu tô mostrando várias formas de utilizar pra pessoa ver. Esse eu não imaginava, né? É um porta-revista, um revisteiro, né? Que a gente inclusive já mostrou ele. E ela colocou aqui produtos de limpeza, deixando a organização ainda mais interessante. A gente tem falado bastante aí da Dello. Eu vou convidar a turma toda pra visitar o site da Dello. Eles têm Facebook, têm Instagram. Agora não volta as aulas, só vai da Dello, que tem aquelas pastas organizadoras. Tem os fichários, né? E com estampas, o que faz com que a molecada, a criançada adora, né? Brincar e utilizar. Eu falo brincar porque acaba sendo uma brincadeira, né? Você pegar essas caixas, as pastas e organizar assim a sua papelada, os seus brinquedos. As mamães com certeza vão se sentir mais tranquilas no meio da bagunça. E a Dello confirma mais uma vez. É a marca da organização. Dello.com.br Aproveitar nossa audiência porque até o dia 20 dá tempo de você participar da campanha Divulgue Seu Talento com a Tecbond e o Ateliê na TV. Mais uma vez aí, devido ao sucesso da Tecbond, mais uma vez essa campanha sendo lançada aqui no nosso programa. A gente fica muito feliz. Você envia uma foto do seu trabalho pro e-mail que tá aí embaixo. Coloca todos os seus dados e o material que você utilizou pra elaborar a peça. Se o seu trabalho for escolhido pela equipe da Tecbond, você ganhará os produtos de status pra fazer o passo a passo. E aí será publicado no blog e no Facebook para que sejam aí participando da votação. Então até o dia 20 você manda o seu trabalho. Porque no dia 28 os melhores passo a passo participarão de uma votação da Tecbond. Tecbond pra decidir quem é que vai vir aqui comigo na Ateliê na TV pra gravar um programa exclusivo, hein? Muito legal essa campanha da Tecbond com o nosso programa. Eu fico muito contente aí em saber que a Tecbond acredita no nosso programa e faz com que pessoas anônimas, teoricamente, no Brasil inteiro, possam mostrar o talento delas pra todo o Brasil dentro do nosso humilde programa que está assim há 15 anos no ar, levando muito artesanato. Agradecer a Giz, a você, pelo carinho e pela audiência. Beijos, ó, e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Valeu! Meu nome é Celeste Maria Silva Matos, eu sou do Rio de Janeiro. Helenice Pereira, sou de São Paulo. E desde o primeiro evento em Águas de Lindóia que eu participo. Através de uma professora que estava ensinando costura criativa e ela sabendo que eu gosto muito de viajar, ela me falou sobre as viagens do ateliê, que além de aprender artesanato, você também se diverte viajando. E aí eu entrei em contato e nunca mais parei. Bom, no primeiro foi assim pra conhecer algumas técnicas, trabalhos diferentes dos que eu faço, né? E chegando lá, vi que realmente tinha peças, coisas que eu fazia diferentes e foi bom pra aperfeiçoamento. E eles sabem o quanto eu mudei e sabem cada viagem que eu faço, como é que eu volto. Então eu costumo fazer esse depoimento e convido muita gente pra vir. Só que poucas pessoas têm coragem, né? De se jogar, porque aqui é se jogar. E depois que se joga, nunca mais quer sair. Meu nome é Rita de Cássia Dias Moreira de Almeida, eu sou juiz aposentada e venho aqui há algum tempo e sou completamente apaixonada pela família Ateliê na TV. Realmente é uma questão, assim, de um estilo de vida. Eu frequentei vários congressos anteriormente, congressos técnicos, e a excelência na realização do evento, no staff, no tratamento com as pessoas, é assim, é de primeira realmente. É uma terapia, aqui é um tipo de meditação, aqui é um relaxamento, é como se a gente encontrar aqueles encontros de famílias antigos que a gente tinha, né? Que a gente vê os irmãos, os primos, é aqui. A gente vem e relaxa realmente esses quatro dias. Já tem bastante de tempo, já tem, assim, alguns anos que eu acompanho o Ateliê na TV, né? Sempre gostei de fazer artesanato e eu aprendi muitas técnicas pelo Ateliê na TV. Eu aprendi a fazer muita coisa. Eu tive uma fase, assim, muito de perda de família, perdi minha mãe, eu comecei a entrar, assim, ficar meio depressiva, sabe? E aí eu descobri essas viagens do Ateliê, já acompanhava o Ateliê no Facebook, mas aí apareceu essa oportunidade, eu descobri no Facebook, né? E aí eu falei, bom, é uma oportunidade que eu vou ter, né? De sair um pouco, passear e conhecer outras coisas. Ah, eu tava com uma expectativa bem grande, porque a propaganda é muito grande, né? Então, e aí depois eu fui pesquisando, vendo como que eram as outras viagens, entendeu? As meninas também, que atendem a gente no telefone, são maravilhosas, incentivam bastante a gente também a vir, conseguem descontos, sabe? E foi muito bacana. Desde a viagem do Rio de Janeiro, desde o começo do ônibus, o atendimento é maravilhoso. Até a chegada no hotel, assim, é incrível.